10 de maio, 76 anos, aniversário de Maringá, muita história e muito trabalho da prefeitura, né Edson? Com certeza, eu me lembro que eu cheguei aqui em 65, tinha 3 anos de idade, e eu me lembro que a gente usava aqueles sapatos do Cabrais, lembra disso também? Não, você é mais nova, né? E o barro, que poucas ruas em Maringá eram asfaltadas, né? E a gente, quando chovia, tinha que ir para a escola, não tinha jeito, era barro, tinha que pisar no barro, e aquilo ia grudando esse barro, essa terra fértil, mais barrenta, e ia grudando no sapato que você ficava com um salto alto, aí chegava lá na escola, tinha que passar a sola do sapato naquela inchada invertida, né? Para limpar o sapato, então eu vi tudo isso. E a prefeitura de Maringá também não está fora da Espoingá, tem um estande onde estão acontecendo algumas palestras de vários setores, mobilidade, né? Cultura, turismo. Hoje, agora, nesse momento, está acontecendo um de tudo, fiz abertura, né? Nós temos o estande da prefeitura, que todas as secretarias mostram ali o seu trabalho para a população. Lá no pavilhão azul, nós temos o artesanato, né? É o espaço que a prefeitura também está dando para os artesãos. Enfim, são vários locais aqui na Espoingá que a gente, que é da prefeitura, né? Alguns, nós os utilizamos, nós mesmos, a prefeitura, e outros, o artesão. A Secretaria de Mobilidade Urbana tem também lá no pavilhão azul, né? O seu espaço lá, com a criançada, bem bacana, bem lúdico, né? Enfim, vários espaços aqui é a prefeitura que utiliza. Tá certo, muito obrigado, Edson. Eu que agradeço. Mais uma vez, felicidades aí pela nossa Maringá. Feliz aniversário, Maringá. Viva a nossa cidade, a melhor do Brasil. Com Edson Escabora, Ligiane Ciola e José Carlos Leonel para o Fatomaringá.com.